Música Muito boa noite a todos. Bem-vindos, liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Schüler und liebe Schülerinnen, liebe Schulgemeinde, wie ihr habe ich mich im Prinzip auch schon das, auf dieses, Quatsch, nochmal von vorne. Ach Gott, das ist mein erstes Event, Sarau, Poemas e Aquarellas und wie ihr, habe ich auch schon im Prinzip seit Anfang des Schuljahres darauf hingefiebert, war es doch eines der ersten Geschenke, die ich erhalten habe, nämlich die Aquarelle und Poemas eurer Vorgänger. Und umso mehr freue ich mich, heute hier dabei zu sein und eure neuen Aquarelle und Poemas kennenzulernen, zu sehen, zu hören. Einiges habe ich ja schon auch gesehen und durfte ich auch schon bewundern. Und ja, ich freue mich, dass ihr in dieser Zeit das so kreativ gemacht habt und das Ganze auch in vier Sprachen, nämlich in Portugiesisch, Deutsch, Spanisch und Englisch. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr viel bei den Lehrern bedanken, die mit ganz viel Herzblut und Kreativität und Englischung euch zur Seite gestanden haben. Desegenos, um Sarau maravilhoso. Muito obrigado, Mário. Assim como você, eu também quero dar as boas-vindas a todos no nosso Sarau, Poemas e Aquarellas, 17ª edição desse grandioso projeto. Eu vou, Mário, fazer uma pequena tradução da sua fala, se você me permitir, para as famílias aqui que não compreenderam tudo. A Mário faz referência ao livro dos antecessores desse grupo, que foi justamente um dos primeiros presentes que ela recebeu quando chegou na escola, o livro de Poemas e Aquarellas do ano passado. E ela está muito feliz e contente em estar conosco agora, nesse momento, nesse primeiro evento para ela, de Sarau, Poemas e Aquarellas. Com elogio, obviamente, grande aos alunos, aos professores, um agradecimento e também a toda a proposta criativa que está por trás disso. Então, ela deixa os cumprimentos e parabeniza a todos. Da minha parte, eu gostaria de fazer a mesma coisa, obviamente, parabenizar alunos, professores, mas eu vou chegar nesse aspecto daqui a pouquinho. Porque, assim como a Mário também comentou, eu acredito que o Poemas e Aquarellas é um projeto extremamente gratificante, é um projeto grandioso. É um projeto que permite reflexão, que permite criatividade, que se destaca justamente por oportunizar aos nossos alunos uma série de desenvolvimentos, de habilidades e competências que eles trazem de casa, que aprenderam na escola, que aprenderam com as suas famílias. E isso, de certa forma, se concretiza num grande livro necessário que temos hoje aqui à noite. Eu gostaria, se me permitem, de fazer uso de dois poemas, de dois trechos de poemas que eu tive... Eu li muitos deles, e o primeiro é da Laura Körber Silva, que fala justamente um pouquinho sobre a perspectiva do que será esse futuro, tema futuro, tema que percorreu, né? Os trabalhos dos poemas e das aquarellas. E eu vou citar um dos parágrafos da Laura. Espero que a Laura permita. Então, falo um pouquinho sobre a postura, né? Sobre a questão de como nós enfrentamos o futuro. E, na verdade, tenho certeza que os nossos alunos se depararam muito com essa pergunta, com esse questionamento durante o trabalho que fizeram aqui conosco. E a segunda parte, agora, é a Clara Colesse Perico, que aborda, na minha opinião, um pouco da expectativa que a gente tem e de como a gente também pode se posicionar em relação à compreensão do que é o futuro. É uma frase apenas, mas eu acho que ela é muito significativa. O futuro é amor, gratidão, paz, respeito e união. E, com essas palavras, eu quero enfatizar novamente o agradecimento a toda a equipe pedagógica, professores, coordenação, orientação, todo o time que participou desse processo. Claro que eu não posso deixar a comissão de pais e mães de fora desse agradecimento, que não pediu esforços para que a gente tenha hoje em mãos um livro maravilhoso. Maravilhoso. E estejamos, nesse momento aqui, comemorando esse grande projeto da escola, esse grande projeto dos alunos. E, por fim, aos nossos alunos, que também realizaram esse trabalho, mesmo em tempos difíceis, em tempos um pouco mais confusos, mas temos um excelente livro, um excelente produto desse projeto em mãos. Muito obrigado, parabéns a todos e damos sequência ao nosso salão. Olá, bom dia, bom dia. Boa noite a todos. A Lena compartilhou que ela acompanha esse projeto com muito entusiasmo, como coordenadora e como professora também, que ela tem a sorte de acompanhá-lo também como professora. Lena e eu já gravamos também uma mensagem no próprio vídeo, mas, além disso, também gostaria de expressar mais algumas palavras. Estamos aqui para um momento muito especial hoje, para compartilhar o nosso sarau virtual, Poemas e Aquarelas 2021, um espetáculo elaborado a partir de poemas, aquarelas e criações musicais. O tema, como já foi compartilhado, o tema, como já foi compartilhado, é futuro. Os poemas e as aquarelas foram elaborados no primeiro semestre, e isso é muito importante, em meio à pandemia. Após um ano de reclusão, a parte musical, ela já foi ensaiada e criada junto com os professores no híbrido e também no presencial. Parabéns 2021 foi totalmente diferente de 2020, e também nos outros anos. O que foi produzido será, para nós, uma lembrança de um ano e de uma época que jamais pensávamos que poderia ser vivenciado. Parabenizamos alunos, professores, a Carolina pela coordenação do projeto, os funcionários, a comissão de pais e mães, as famílias e todas as pessoas que, de alguma forma, se envolveram com o projeto. E eu tenho certeza que o que foi criado esse ano ficará na lembrança durante muitos anos, por ser tão diferente, num ano tão diferente para todos nós. Agradecemos também a direção pelo apoio e desejamos a todos um ótimo espetáculo. Muito obrigada. Como foi dito, hoje é uma noite de celebração, celebração de uma longa caminhada que começou lá para trás, lembra, gente? Lá em fevereiro, discutindo o tema, falando do futuro, e entramos na arte poética, brincamos com rimas, criamos metáforas em português, inglês, espanhol, alemão, e às vezes tudo junto, tudo misturado, porque é assim que fica bacana. Depois disso, entramos nas aquarelas, pinceladas e escolha de cores, imagens poéticas e criações e cores e formas. Na sequência, vem a música, com os acordes, com os ritmos, com os movimentos precisos, com o ensaio, depois de ensaio. E ainda depois disso, o livro digital, com formato digital, e o livro do formato impresso também. E o que nós vamos ver essa noite é um pouco desse processo, né? Porque o produto final vocês têm em mãos. Então, vamos acompanhar o processo, porque em educação, o processo muitas vezes é mais importante que o produto final. Então, eu desejo a todos um excelente sarau. O próximo sétimo sarau é Tsuco, futuro. E em 2021, especialmente, ele trouxe muitas expectativas e também a esperança. Isso também aparece em muitos poemas de nossos alunos. Sim, estar novamente com aulas presenciais e finalizar esse ano com o sarau é uma imensa alegria. Parabenizamos, assim, nossos alunos, professores e também a Comissão de Pais e Mães, pelo envolvimento e pelo trabalho desenvolvido. E desejamos a todos um ótimo sarau e que o futuro traga muitas expectativas e também muita saúde. Boa noite a todas e todos. É com enorme alegria, satisfação e orgulho que iniciamos mais um sarau, mais um ano do projeto Poemas e Aquarelas. É o nosso décimo sétimo livro. Embora seja o nosso décimo sétimo livro, nesse ano temos algumas novidades. Nos poemas, os alunos puderam utilizar diferentes línguas. Eles fizeram oficinas de poesia em inglês, em português, em espanhol e em alemão. E puderam produzir textos poéticos utilizando em cada estrofe uma língua diferente para representar exatamente o que ele sentia e o que ele pensava. Dessa forma, quero agradecer imensamente aos professores de línguas que trabalharam nesse projeto. Muito obrigada a Andréia, a Inglês, a Olga, professora de espanhol, a Raik, professora de alemão, a Lena, professora de alemão e ao Guilherme, professor de alemão também. Muito obrigada. Nas aulas de artes, a Aquarela explorou o processo artístico criativo com estudos cromáticos e seus contrastes para representar o futuro por meio de imagens e paisagens trazidas pelas cores e pela água. Boa noite. Eu sou o Maurício, professor de música aqui no Colégio Humboldt. E as apresentações que os senhores e as senhoras irão prestigiar essa noite é um trabalho autêntico dos nossos alunos. E que cada um, em seu respectivo papel, assumiu um compromisso com alegria e desenvoltura. Então, com vocês, o Sarau 2021 do Colégio Humboldt. No estranhoso espaço infinito, com incontáveis planetas, que podem ter vidas ou trazidas ou não, a tecnologia lhe explicará. Em um futuro distante, iremos olhar em Marte ou em outro planeta que o homem descobrir. Um mundo novo, um caminho a seguir. Sem medo dos sonhos, vamos partir. Sem medo dos sonhos, vamos partir. Na natureza do futuro, quero ver um belo pôr do sol ao ser. E ainda tem mais. Na natureza, quero ver muitos animais. Como eu vou viver a futuro, não sabe ninguém do que viver. Vamos aproveitar a frente, só que a gente nos espera a futuro. Onde eu quero ir? O que eu quero fazer? Onde eu vou ser? O menino viciado em jogo não comia nem bebia. Esse menino, ele não vivia. Sua mãe insistia. Ela tentou tirar, mas não conseguia. Infelizmente, não podia tirar dali. Depois de meses, o homem conseguiu tirar o menino e ele vive jogando futebol. Ist doch völliger Quatsch. Ich würd's in den See werfen mit einem riesigen Platsch. Die Zeit läuft unaufhaltsam und läuft und wird nicht klar. Doch ich habe schließlich verstanden und lasse das Schicksal landen. No futuro, eu queria ver mais estrelas, ouvindo o som, um vento batenei nas orelhas. Für die Zukunft wünsche ich dir, schöne Momente zu übernehmen. Fröhliche Zeiten mit deiner Familie und durch die Welt zu spazieren. Deine Haare sind mein Licht, wie deine blauen Augen, die Helme aus deinem Lüssen. Für die Zukunft dann wünsche ich mir nie mehr diese Augen und deine Lächeln, das immer lässt mich lachen, zu vergessen. Für die Zukunft dann wünsche ich dir, schöne Momente zu übernehmen. Für die Zukunft dann wünsche ich dir, schöne Momente zu übernehmen. für die Zukunft dann wünsche ich dir,��가 wir in? Für die Zukunft dann wünsche ich dir, kleine PrestigeBE Sanfte Musik. Nossa! Gente que está tudo bem? É isso aí. Nossa, lugar diferente Tem tantos prédios, parece até Nova York É, mas tem alguma coisa diferente Oi, oi Oi, oi, tudo bem, onde a gente está? Estamos em Londres Mais onde, especificamente em Londres? Estamos em Rec, Rec, Nino? Sim, em que ano? Deus mil e setenta e quatro Deus mil e setenta e quatro Quem é o Rei ou o Rainha? Já passou a Terceira Guerra Mundial? Não, não vai ser quando Nós não temos mais nem Rei nem Rainha Somos uma democracia, sim Teve a Guerra, a Terceira Guerra Mundial Quem ganhou foi a Alemanha Inglês e americanos Que ganhavam dos Chineses, Norte-coreanos e Russos Mas em Londres, à noite Dava pra ver as estrelas no céu Estrelas? Sim, sim Não temos estrelas há 40 anos Como assim? A luz da cidade não impede Não temos mais nem menos as estrelas Você gostaria de voltar Alguns anos no passado Pra ver? Sim Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então essas são as estrelas? Sim, são tão bonitas. Aproveite o tempo agora para construir um futuro diferente desse, pois o tempo pode passar na piscada de olhos, faça a diferença. O futuro que queremos nós ainda não temos. Queremos um ambiente saudável e um mundo sustentável. Para isso temos de plantar e pelo nosso planeta muito imitar, pois quem planta pode escolher o futuro que escolher. O futuro que eu amo é diferente do seu, mas nós sabemos que agora temos o suficiente. Leitores e leitores, prestem muita atenção. Precisamos cuidar nosso planeta para não sofrer com a destruição. Precisamos cuidar nosso planeta, pois como será nosso futuro sem ele? Como será nosso futuro com muita poluição? O futuro está chegando e lhe damos olá. Temos que prometê-lo que iremos cuidá-lo. Atravessei sonhos pela terra e pelo mar até finalmente o meu futuro encontrar. O futuro é infinito, mas o passado também foi. Quando eu penso nisso, vejo um robô ando aí. O futuro é purê. O futuro é purê. Pura de energia. O futuro é purê. O futuro é purê. É incrível. Fantástico! When we are old, we canna be alone. That is totally true. The kids and friends are gone. Existia uma cidade chamada Cidade de Indústria No ano 2060 Na cidade havia uma família revolucionária Tenho uma vista linda no meu quarto Essas lembranças no meu coração cabem Ouço músicas e penso sempre no meu futuro Dançar o que me faz bem No futuro, tu outro canal O coronavírus desaparecerá ou aprenderemos a vivir com isso Tudo será online ou tudo será como a normalidade Es wird langsam Zeit Bald beginnt die Arbeit In Tagen oder Jahren Bald müssen wir selber fahren Geld müssen wir auch verdienen Vielleicht in den ganz großen Minen Es não trinco brauchen wir auch Nur bitte bloß kein Lauch A música é como a vida Muda a cada instante A cada segundo ou a cada minuto Chega a ser irritante Cada música tem um estilo Tem a eletrônica, tem a pop, o sertanejo E tem a clássica No futuro, acho que o K-pop vai dominar A eletrônica tem chance Mas não são comparados a dançar O tempo passará e abrirá um caminho a um novo lugar Para que todos nós podamos sonhar O amanhã é um mistério O amanhã é um mistério Muito dubloso e dificulto Mas surprestas que eu esperto para você As histórias mais mais fritas História. História poderá recortir o mar. E esse futuro vai acontecer. O futuro está vindo. Eu só quero que nossos seres humanos estão nos matando. Isso é terrível porque nós importamos. O futuro está vindo. 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 Música 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 E vai o que o homem vai ouvir, ou vai se mudar tudo e vai se mudar o que o homem vai se mudar? E aí Se inscreva no canal. No futuro não é uma coisa que se possa planejar, não é uma coisa que se possa desenhar, escrever ou falar. Você tem de ter paciência para ver o que haverá. Com ansiedade, raiva, depressão, medo e angústia, nós temos medo do futuro, pois não sabemos o que haverá. O homem é louco. Ele quer saber o que está lá. Mas isso é muito difícil. Ele não é sempre o protagonista. No universo existe muito, o que nós não conhecemos. Nós queremos saber, o que ainda há, e o mais é que é que nós conhecemos. Esse é o nosso objetivo. Eu fiquei parada, olhando para o nada. Meu passado deixei e mais nada. Só um futuro encontrei. Tinha determinação. Assim que vi, percebi que tudo era uma alucinação. Eu imagino que no futuro todos estarão em apuros. Terão desastres onde olhar, todos terão medo, pois ninguém será seguro. Prédios a desmoronar, será comum de se observar. Mas também já estaremos em Marte, mas até lá já será tarde. Casas sem portas, será um tempo sem volta. Pessoas poderosas no comando, para outros planetas viajamos, e tudo isso vai reestruturando uma sociedade que está se exterminando. Em este mundo tão violento, não existe mais a paz. Com tristeza, no bosque não existem animais. Mas o futuro será como uma corrente. Passarão coisas boas e coisas malas. Mas nós temos uma fuente. E por a fuente, com força, passaremos. Eu vou fazer uma pausa aqui, para a gente fazer aquele sorteio combinado que nós falamos hoje. Quero chamar as mães da comissão. Então, por favor, Larissa e Cristina, por favor, podem entrar. Vamos fazer o sorteio dos kits de pintura. Olá, vou compartilhar a tela, então, para que a gente possa fazer o sorteio ao vivo aqui, ter emoção de ver os três nomezinhos que vão aparecer, hein? Vamos lá. Vamos fazer o sorteio ao vivo aqui, ter emoção de ver os três nomezinhos que vão aparecer, hein? Vamos lá. E os nomes são, então, Maria Fernanda Fragoso, do 71A, Paulo Vicente, do 72A, e Julian, do 74B. Cris? Olá, turma. Eu acho que eu estou com um pouco de delay. Mas eu gostaria de aproveitar rapidamente para agradecer. Hoje estivemos na parte da manhã para fazer, realizar a entrega dos livros, e foi de verdade uma delícia entregar todo esse material produzido para os alunos, conversar um pouquinho. Então, tudo já foi dito para eles. Eu gostaria de agradecer toda a comissão, e aí eu faço questão de citar o nome de todos os participantes. Adriana, Carolina, o César, a Érica, a Larissa, a Neuza, a Raquel, a Renata, o Roberto. Vocês de verdade foram super parceiros nessa jornada. E também aproveitar para agradecer de coração os pais que acreditaram em todo esse projeto. Esse projeto não é da comissão, esse projeto é dos alunos, e vocês nos ajudaram muito. E aí um agradecimento enorme para todos os nossos patrocinadores, que são os pais, né? A Márcia Paula Tacano, a Vivi Moro, muito obrigada, Rafael Bartelti, Fernanda Lobo, a Peggy e a Érica Couto. Vocês nos ajudaram na viabilização de todo esse projeto. Então, muito obrigada. Eu quero saber se os pais, olha, se eles receberam aqui alguns mimos. Eu estou preocupada, tá? O meu aqui, olha, ele está vazio já. Então, eu quero saber se essa turminha entregou, fez o nosso combinado, hein? Quero só ver. Gente, um abraço muito grande em nome de toda a comissão. Vocês brilharam. Os alunos estão de parabéns. Grande abraço. E vamos voltar agora com a segunda parte do vídeo. A Márcia Paula Tacano, a Madame Couto, a Emmeralda da Vida do vídeo. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora tá difícil, irmão Aprenda que escala de mão Mas vai passar Mas vai passar Se não parar Vai chegar lá Não desista Resista Não desista No desista Resista O pérdulo Não há três anos, não há três anos, não há três anos. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que virá? O futuro é muito novo e não sabemos o que terá. Ninguém escreve seu caminho até você mudar. Tudo parece perdido, mas você não vai lixar. Pois o que você disser, tudo mudará. Não importa o que você falar, um novo dia irá chegar. E com ele mais problemas que você resolverá. Não deixe nada te afetar, pois você o mudará. Então não se desespere se um erro cometer, pois de qualquer jeito você saberá o que fazer. Vem com ele, um novo mundo que você irá ver. Não sei. O presente está difícil. Eu não sei. Não sei de nada, pois é tudo muito certo. Eu não estou feliz. Também não sei porquê. Mesmo sem estar feliz, algumas coisas me alegra. Tchau. 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 O futuro eu quero ser presidente. O futuro eu quero ser presidente. O futuro eu quero ser presidente. Onde meu filho? Bem lá na frente. Imagina este mundo tendo igualdade. Nossa amiga, nem dá para acreditar. Seria uma felicidade. Então vamos fazer acontecer. Juntos vamos melhorar este mundo. A cada dia vamos crescer. Com este amor profundo, que nunca vai nos deixar. Olhem para o agora e digam comigo. Eu não vou embora até nós vencermos nosso inimigo. O futuro eu quero ser presidente. O futuro eu vejo vários joelhinhos. Uma bateria e um violão, com vinhas finas de montão. Ai meu Deus, como o futuro é belo. Mas para alguns pode ser muito severo. Engraçado isso, não? Às vezes o forte de hoje, amanhã não terá um tostão. O futuro eu vejo, amanhã não terá um tostão. Uma pandemia parece que uma batalha. E nós temos um presidente com um batalha. Brasil é um país sem palavras. Mas há muitos anos. Como o Fortaleza. A nossa nação é maravilhoso como as flores de hoje. Hoje, na pandemia, nós ficamos apenas em um objeto digital, o dia inteiro, e nós ficamos em um objeto de escola. O futuro, onde pode levar ele? Ele só tem medo, e para ele precisa aprender a estudar o que eu quero dele. Basta apenas esperar. Ele pode ser daqui um, dois ou dez anos. E o que nele eu quero realizar? O futuro, onde pode levar ele? Ele pode ser. O futuro, onde pode levar ele? Ele pode ser. A qual é o futuro? Eu creio. A qual é o futuro? O futuro? Ele conhece o seu futuro. repleto de rosas. Foi para sua mãe para ver onde tem flores. Ela falou que são bem raras e a maioria não tem cores. A menina queria tentar achar uma flor, a mais linda de todas. Foi para a loja e viu uma rosa exposta. Comprou uma rosa, plantou em sua casa. Ficou muito feliz e da flor ela sempre cuidava. Dejando atrás este estranho passado. Mirando o futuro, algo novo habrá chegado. Um belo futuro. Eu vejo em minha frente. Com animais respeitados e um governo sem dívida pendente. O futuro não é o passado. Não deixaremos passar. Temos que ter esperança e não parar de sonhar. Eu busco por um futuro que as crianças tenham escola e boa educação. Ah, como seria bom um mundo sem desigualdade que respeita a natureza e o cidadão. Será que no futuro os carros vão voar? Será que os robôs dominarão o mundo? Será que vou me casar? São tantas as perguntas que nem sei por onde começar. Mas para chegar no futuro, tem que viver um dia por vez. Hoje eu tenho escola, tarefa de alemanha e português. Mas vai chegar o dia que vou falar era uma vez. O que deveríamos esperar do futuro? Só sei que nunca podemos rendirnos. Por nada e nunca. Sempre firme. O futuro que eu sonho é sem poluição. Muitas florestas e vegetação. É assim que eu quero meu mundo. Para isso acontecer, vamos precisar de você. Preste muita atenção antes de jogar lixo no chão. O futuro pode ser maravilhoso, mas também voller derrubar. Porque o futuro é secreto. E você só pode se lembrar. Querida Lua, há dias que não te vejo, mas ainda sinto seu apego. Me questionam toda noite quando eu verei, mas nunca saberei. Eu prometo nosso encontro. Mesmo que sejam escombros. Se um dia eu encontrar, juro eu não te largar. A falta que me faz é diferente, mas nosso amor ainda é consistente. E no futuro ainda será, se conseguiremos continuar. Saturno ainda está segurando as alianças. Para se no futuro nós conseguimos, eu prometo que vou fazer isso. Quero apenas que você espere e deixe para o futuro. Eu andei procurando o perfeito, atravessando a terra e o mar. Será o meu futuro que estou prestes a encontrar. O que será que ele faz com o futuro que vai acontecer? Levando corpos e tudo com o hábito de crescer. O futuro é o meu ponto de vista. O futuro é um tema muito difícil de dizer, pois nada podemos prever. Mas assim espero. Carros voadores e alta tecnologia com robô. Nada bobo. Com prédios de alta tecnologia e carros para ajudar a ecologia. No momento que ganhamos de presente, hoje podemos viver com o coração contente. Porque a vida é feliz em cada estante. E hoje, cada momento é uma energia propulente. O futuro é o futuro é o futuro. Na pessoa que está escrito, a sua vida é um cabelo. No momento que na escola fez, infelizmente, o vidro é rodoso. Penso na mulher e vejo o futuro natural. Com amigos, risos e parceiros, uma vida bem legal. Fecho os olhos e vejo um mundo bem diferente. Sem porções, sem desmatamento e sem problemas para a gente. Tudo sabe o tranquilo até a covid chegar. Até a vida de muitos, mas sabe assim, não temos que acreditar. Muitas pessoas perdem seus empregos. Essa é a doença mundial. Pessoas não se protegem como se isso fosse opcional. Cientistas estudam até a cura conseguir. Pessoas ficam doentes e os médicos têm que persistir. O que acontecerá? Daqui a pouco, o futuro chegará. Hoje que a menina será passada, como que em diante será? Uma confusão, isso tudo é. Máquinas serão criadas, uma tecnologia bem avançada. Bombas serão lançadas, talvez uma guerra será criada. Não sabemos de quase nada. O futuro é um enigma complicado. O tempo voa. Passa sem a gente perceber. Espero que não esteja disperso na toa. Enquanto continuo a crescer. Eu sou criança. Com vontade de crescer. Enquanto estou cheia de esperança. Esse tempo torna a desaparecer. Eu, então, esperarei neste lindo mundo. Porque é de uma coisa eu sei. Eu não perco nem o mesmo segundo. Masque, masque, masque. Masque, masque. Quando você pega o pincel, sua felicidade aumenta, o pote transportando de tinta e uma linda pinteira para criar, a folha é bem leve, o pincel bem seco e um pote amendeceu. O futuro é um tema que não pode se pensar. A única certeza do futuro é que alguma hora vai chegar. Do futuro eu vou ser velho. Estou nas mãos netas, eu vou contar. Estou na casa da montanha, onde eu posso descansar. Hoje quando falo em futuro, sem pandemia eu vou pensar. Mas seguindo os protocolos, essa crise vai acabar. Os problemáticos pensamentos. Pode ser bom ou ruim. O futuro, não sabemos o que virá. A verá dias ruins, porém o sol sempre vai brilhar. O futuro não está definido. Então podemos mudar, pois não sabemos o que virá. Dias ruins virão. Porém os dias bons irão ganhar. Vai ficar tudo bem. Eu te prometo. Tudo irá passar. O mar precisa dar nossa ajuda. Os peixes estão morrendo. Estão sofrendo. O plástico está tomando o ar dos peixes. Se fosse com a gente, já teríamos resolvido. Ainda dá tempo de mudar. Se nós todos colaborarmos, o mar iremos salvar. No futuro, eu espero que os humanos sejam mais maduros. Porque os animais não aguentam mais ser tão maltratados. Eles só querem se sentir bem e seguros. Hoje em dia, com esses problemas todos, o futuro ficará com dó do que aconteceu no passado. Mas como todos nós dizemos, tudo tem um significado. No meu futuro, eu espero que o mundo tenha mais igualdade. Para que todos possam fazer tudo sem julgamentos e que ninguém faça tudo com maldade. Que meus sonhos irei realizar, isso é fato. Mas espero que outras crianças terem o direito de ter liberdade. Nessa vida tão injusta que temos, não podemos deixar passar. As crianças passando fome, ninguém nunca quer ajudar. A sociedade pensando em si mesma, ao invés dos outros que nem podem estudar. A sociedade pode tentar nos mudar. Mas nós somos quem nós escolhemos ser. Ajudando ao próximo meio ambiente, toda essa situação iremos resolver. Com a magia de nossos corações, o que está errado iremos combater. Em um futuro, bem distante, eu não era um cavaleiro. Isso veio a parar quando vi carros a voar. Peguei o meu alazão e fui embora para o sertão. Em um campo solarado existia uma casa azul. E nessa casa azul existia um teto preto. O sol forte me atrapalhava e quando eu fiz ver já era hora de noite. Então é hora de dormir. Então boa noite. Quando eu acordei, existia prédios altos, carros voadores e robôs. Como você acordei, existia prédios altos, carros voadores e robôs. Acesse a pintura de água do outro. Acesse a pintura. 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 O que é isso? 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 O que é isso?